Olá estudantes, educação de jovens e adultos, estamos aqui com o maior prazer para mais uma aula, mais um momento importante e rico para termos com vocês a nossa aula de língua portuguesa, foi produzida e organizada por Clésia Nogueira e Nádia Lopes, vocês já conhecem, e vamos começar a nossa aula falando sobre um assunto importante que gera algumas dúvidas nos estudantes, que é a ortografia, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer conteúdo que a gente vai trabalhar com vocês, nós queremos mostrar um vídeo para começar a nossa aula com vocês bem motivados, então vamos ouvir nada mais nada menos do que o nosso queridíssimo Braulio Bessa, com uma mensagem importante para você que está aí em casa, então vem com a gente e toma essa mensagem para você, eu espero que ela venha aquecer o coração dos meus estudantes que estão aí do outro lado nos assistindo e aprendendo mais um pouquinho conosco, tá bom? Então vamos ouvir essa mensagem, espero que venha trazer bem, venha fazer bem para você. Eu escrevi um poema ontem pensando nessa história, se chama Não Espere, diz assim, Não espere perder para dar valor, não espere a maldade para ser bom, não espere a canção para dar o tom, não espere o espinho para ser flor, não espere esfriar para dar calor, não espere quem espera e nunca vem, não espere o tempo lhe esperar, pois o tempo não espera por ninguém, não espere um adeus para abraçar, não espere um velório para dar flores, não espere para curar as próprias dores, não espere o silêncio para falar, não espere o escuro para brilhar, não espere caviar para comer, não espere os sapatos para correr, não espere a piada para sorrir, não espere a hora de partir para saber que é hora de viver, não espere ter alguém para se ter, não espere curtidas para curtir, não espere sentido para sentir, não espere para ser o que quer ser, não espere sujar para varrer, não espere pela chuva para regar, não espere por Paris para viajar, não espere ter provas para ter fé, afinal, por si só, a fé já é a verdade que ninguém pode provar, não espere um par para dançar, não espere ser maior para ser melhor, não espere que enxuguem seu suor, não espere coerência para sonhar, não espere ser doutor para curar, não espere ser herói para socorrer, não espere ser poeta para escrever, não espere um mapa para seguir, não espere sobrar para repartir, não espere aplausos para vencer, enfim, meu povo, já que o tempo não espera e não há quem lhe supere, a vida se agarra nele e todo dia sugere, lembre o ontem, viva o hoje e o amanhã, não espere. Para nos fazer refletir, uma linda mensagem, para nos fazer refletir sobre a importância de viver o hoje, de não ter expectativas em relação ao hoje, ao amanhã, às outras pessoas, e não agir conforme que a gente recebe. Então é uma mensagem realmente de reflexão para todos nós, para você que está aí do outro lado, que está me acompanhando, para que a gente possa pensar mais um pouquinho nas nossas atitudes. E vamos lá, que eu vou trazer esse conteúdo que gera uma polêmica entre os estudantes, que traz um monte de dúvidas, que deixa a cabecinha de vocês muito agoniadas, mas que depois dessa aula eu tenho certeza que vai clarear e que vai ajudar muito vocês a compreenderem como devem escrever. Então na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre a grafia, utilizando a sílaba ã, o A, T, O e ã, o A e o M. Já de cara, vocês já conseguem perceber que é uma diferença clara entre o ã e o ã, mas que ainda gera muitas dúvidas para vocês. Então vamos tirar essas dúvidas, estudar um pouquinho hoje, para que ninguém aí cometa mais equívocos trocando as sílabas. Vamos começar falando sobre o ã, né? Como é que a gente escreve? Quando é que a gente escreve o ã? Então na língua portuguesa existem palavras, né? Diversas palavras escritas com ã, A, T, O. Esse ditongo nasal, por que é ditongo? Vamos saber por que é ditongo e por que é nasal. Ocorre no final das palavras. ã é um ditongo porque existe um encontro, né? De uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Além disso, é um ditongo nasal, porque é passagem A, passagem do A pela boca e pelo nariz durante a pronúncia. E a gente consegue ouvir, ó, quando a gente fecha o nariz, a gente consegue perceber que a gente bloqueou essa passagem. E quando a gente bloqueia a passagem, ó, a gente percebe que o som modifica, por que? Porque a passagem de A está sendo interrompida. Então ela é considerada uma sílaba nasal, né? Porque existe essa saída de A da boca e do nariz. Quando a gente interrompe, a gente percebe o som claramente interrompido. Então, quando a gente deve usar o ã? Vamos ver quando é que a gente consegue usar o ã? A gente usa a terminação ã em formas verbais diferentes ao futuro, ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação acontecerá no momento específico do futuro. Além dos substantivos, das palavras comuns, avião, pião, melão, a gente utiliza para marcar o tempo verbal. Então o tempo verbal do ã, ele é no futuro, acontecem ações futuras, irão acontecer ações futuras, e aí a gente emprega o ã. A gente vai ver, né? Vamos falar disso de forma mais clara. Então, gente, esse ditongo ã marca quase sempre a sílaba tônica da palavra, formada por oxítonos. Apesar disso, algumas palavras terminadas em ã são paroxítonos. Porque tem outra acentuação gráfica que marca a tonicidade da última sílaba. Então, aí eu tenho aquelas palavras aqui, ó. Órgão, sotão, órfão, acordão, bênção. Então, são algumas palavras que a gente percebe o uso do ã no final das palavras. Temos também a formação dessas palavras no plural. Então, quando é que a gente vai usar o ã, né? A gente vai usar o ã também, a gente vai utilizar também os substantivos terminados em ã, olha só, a gente vai ver aqui, né? De três formas distintas, utilizando, passando essas palavras para o plural. Então, quando é que a gente usa o ã no plural? O que é que acontece com as palavras quando a gente vai utilizar o ã, né? E aí eu tenho três exemplos para mostrar para vocês. Olha só. De ã para ã, olha o que é que vai acontecer. De ã para ã e de ã para ã. Mas antes disso, antes da gente partir para essa parte do plural, eu vou mostrar para vocês, tá? Um joguinho para a gente perceber palavras mais, é que a gente usa no nosso dia a dia. Palavras do dia a dia que a gente usa o ã, antes da gente entrar nesse conteúdo de plural, né? Plural e singular. Então, só um minutinho, deixa eu parar aqui a tela. A gente vai fazer um jogo com vocês, vou fazer um jogo aqui com vocês, tá? Onde a gente vai perceber a utilidade de palavras simples, tá? Aqui nós temos, tá? Algumas palavras onde a gente vai colocar o ã na sua escrita. Então, aqui eu tenho algumas imagens, tá? Tenho algumas imagens que estão grafadas, que estão escritas com o ã. Aqui eu tenho limão, mamão, tubarão, violão, leão, pião, coração e fogão. Então, eu vou pegar aqui do lado, tem algumas palavras. E eu vou precisar encaixar O nos retângulos corretamente. Eu quero a ajuda de vocês aí de casa, pra pensar quais são as palavras aqui do lado, pra eu encaixar aqui, ó. Já falei pra vocês que o ã, né? É o A, o O e o Tio sobre o A. Então, aqui a gente vai procurar. Olha só, eu vou pegar essa daqui primeira, que tem assim. Le-i-me-a-tio-o. Le-i-me-a-tio-o. Que palavra é essa, ó? A gente vai fazer a leitura. Le-i-mão. Le-i-mão. Aí eu vou encaixar aqui. Vou pegar essa aqui embaixo. Eu quero que vocês leiam a última palavra, tá bom? Que palavra é essa aqui, ó? No final. P-I-I-A-tio-o. P-I-I-A-tio-o. Que palavra é essa, gente? P-I-I-A-tio-o. Aí a gente vai procurar o pião e encaixar, tá certo? Então, eu tenho aqui pião. Essa aqui do meio, ó. C-O-R-E-A-T-I-A-T-I-U-O. C-O-R-E-A-T-I-A-T-I-U-O. C-O-R-A-Ç-O. Coração. Aí vocês vão exercitando aí de casa. Vai olhando as palavras pra gente ver se vocês acertam. Depois eu tenho aí, ó. C-O-G-A-T-I-U-O. C-O-G-A-T-I-U-O. F-O-G-A-O. Vamos colocar aqui. Temos também a palavra me-a-meão. Me-a-me-a-t-I-U-O. M-A-M-A-O. Depois nós temos V-I-O-L-E-A-T-I-U-O. V-I-O-L-E-A-T-I-U-O. Violão. Vamos encaixar aqui. L-E-A-O. Que nome é esse, gente? Você que tá aí de casa tá conseguindo acompanhar esse nome, ó. L-E-A-L-E-A-T-I-U-O-L-E-A-O. E a última, T-U-B-A-R-E-A-T-I-U-O. Tubarão. Então, observem que todas essas palavras são escritas com a terminação ã-A-T-I-U-O. Mamão, limão, tubarão, violão, fogão, coração, pião e leão. Você conhece mais alguma escrita com ã? Você conhece mais algumas palavras que são escritas com ã? Conhece? Faz uma lista aí com o professor de vocês. Vai fazendo uma lista com os professores pra ver se vocês conseguem organizar uma lista de palavras escritas com ã. Vai facilitar muito vocês a compreenderem a forma correta de escrever essas palavras, tá bom? E agora que vocês já sabem que o ã se escreve com A-T-I-U-O, né? A gente vai trabalhar com as palavras colocadas no plural, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho, olha só, palavras escritas no plural. Quando tem ã e ela vai pro plural, ela vai ficar ãs. Quando tem ã e vai pro plural, vai ficar ãs. E outras palavras com ã que vai ser transformada em ãs. E aí a gente vai ver, né? Alguns desses casos agora com você, tá bom? Bora ver o que acontece nesses três casos. Aqui, por exemplo, eu vou pro primeiro caso pra vocês. Onde a palavra ã vai se transformar em ãs. Aí, diz assim, ó. A maioria dos substantivos terminados em ã foram para o plural ãs. Sendo a terminação mais comum para a formação do plural. Então, aqui eu tenho o nome coração. No nome coração, quando ele é passado para o plural, ou seja, corações, a gente vai trocar o ã pelo ãs. Então, é o plural de coração é corações. O plural de estação, então, estação, quando é passado para o plural, fica estações. Operação, vai pro plural e fica operações. Opinião, opiniões. Confissão, confissões. Olha só como muda, não é? Outro caso. Alguns substantivos para oxítonos, oxítonos e monossílabos tônicos, terminados em ã vão pro plural ficando ãs. Aí eu tenho aqui, ó. Cidadão, quando vai pro plural, cidadões. Irmão, pra o plural, irmãos. Mão, vai pro plural, transformando mão em mãos. Cristão, cristãos. Grão, grãos. Órfão, órfãos. Olha como a palavra modifica, né? Quando a gente transforma ela do singular para o plural. E a última forma, né? Da palavra se transformar em plural é quando o ã vira ãs. Então, algumas palavras que estão no singular, quando elas vão pro plural, elas ficam ãs. Então, aqui nesse exemplo, ó, pão. Quando o pão vai pro plural, vai ficar pães. Cão, cães. Alemão, alemães. Capitão, capitães. E a grande dúvida, o grande receio, é o que acontece em palavras escritas com ãm. Diferente do ãm, mas que confunde muito vocês. Vocês ficam muito confusos quando as palavras são escritas com ãm. Gente, até na sonoridade vocês conseguem perceber a diferença. Quando eu escrevo, quando eu escrevo A, T, O, a palavra fica ãm. Quando eu escrevo A, M, A, M, a palavra fica ãm. Então, quando é que a gente deve usar a palavra ãm e não ãm? Olha só. A terminação ãm é usada em formas verbais referentes ao passado. Ou seja, em formas que indicam que uma determinada ação já aconteceu. Sabe? Então, quando eu vou escrever uma palavra que está expressando uma ação no passado, eu vou colocar ãm. Então, por exemplo, as meninas acordaram. Ou acordarão. Então, aqui, a gente vai perceber a diferença do ãm para o ãm. Acordarão. Com A, O, é no futuro. No passado, acordarão. Então, se elas acordaram, está no passado, o tempo verbal é do passado, é amê. Voltando de novo o que eu falei, vamos ver a diferença. O ãm e o ãm. Ações referentes ao passado, a gente escreve com amê. Am, acordaram, dormiram, saíram. No passado, acordarão, sairão, brincarão, dormirão. No futuro, é com A, T, U, O. A grande diferença, a grande diferença do A, T, U, O. Então, para o amê, para a gente entender quanto é que a gente deve escrever, é justamente entender o tempo verbal. Se é uma ação realizada no passado, a gente faz com amê. Se é uma ação que vai ser realizada no futuro, aí é diferente. Vai ser o quê? A, T, U, O, tá? Então, vamos lá. Exemplos de palavras escritas com amê. Am. Então, ontem, os meus pais chegaram de viagem. No passado, tá vendo? Chegaram. Os atletas correram a maratona na semana passada. Vocês ainda não dividiram a despesa entre todos. Então, olha só, gente, a diferença. A diferença é chegaram, correram, dividiram ações realizadas no passado. Então, aí está a grande diferença, para que vocês entendam. O momento de usar A, T, U, O e o momento de usar amê. A grande diferença é essa, tá bom? Então, amê, am e am são terminações verbais que indicam tempos diferentes. A terminação am, além dessa regra, vocês podem também observar a fala, o som, de quando a gente fala, a gente expressa se é am ou am. Olha a diferença. Am, am. Acordarão, acordarão, acordaram. Se vocês prestarem atenção na sonoridade, vocês conseguem descobrir também. Mas é melhor também entender a regra. Então, qual é o tempo verbal da palavra, da ação que expressa, né? O tempo verbal do passado e do futuro, né? Quando está no passado, amê. Quando está no futuro, atiuou. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, ó. Ontem aprenderam. Ontem começaram. Ontem ouviram. Ontem passearam. Ontem pintaram. Ontem beberam. Tá vendo, gente? A diferença são ações realizadas no passado, tá certo? Aqui a pronúncia, né? As formas terminadas em am e em am são pronunciadas também de forma diferente. Então, cantaram, brincaram, dançaram, comeram, leram. Se elas fossem escritas com am, ficaria cantarão, brincarão, dançarão, comerão. Olha a grande diferença, né? Tanto na pronúncia, quanto no tempo verbal das ações. Então, vocês têm dois indicativos de como devem empregar as palavras. Am ou am. Am, 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 o som já denuncia, ó. Am, am, o som do A e o som do B. Am, am, o som do A, tio, ó. Olha a diferença, né? Então, nesse nome, cantaram, que eu estou mostrando que é uma ação realizada no passado. E cantarão, é uma ação que ainda vai acontecer. Cantarão, é com A, tio, ó. Brincaram, uma ação realizada no passado. E brincarão, uma ação realizada no futuro. Aí eu tenho exemplos de palavras descritas com A, tio, ó. Olha só. A terminação ão indica o futuro. Então, amanhã aprenderão. Amanhã conversarão. Amanhã ouvirão. Amanhã passearão. Amanhã pintarão. Amanhã beberão. Gente, é muito fácil. Com essas dicas, eu não quero nenhum aluno errando. Com essa dica, eu tenho certeza que vocês vão dar show aí na escrita das palavras. Não vão errar mais. É só perceber dois elementos importantes. A sonoridade. Am, 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 amê. Am, a, tio, ó. E o tempo verbal. A ação está realizada no futuro ou no passado. Se ela estiver no passado, dormiram, comeram, saíram, sonharam, estudaram, brincaram. Olha a diferença. No passado, a gente vai escrever amê. E no futuro, aprenderão, brincarão, começarão, estudarão, comerão. São ações que vão ser projetadas para serem realizadas no futuro. Mais exemplos aqui para vocês verem, né? Da utilização do A, tio, ó. Amanhã os meus pais chegarão de viagem. Então amanhã o que vai acontecer? Os pais vão chegar de viagem. Então os pais chegarão. Os atletas correram a maratona na próxima semana. Os atletas correrão a maratona na próxima semana. Se fosse com amê, ficaria. Os atletas correram a maratona. A gente não completaria com a próxima semana porque aí já seria no futuro. E no futuro é o A, tio, ó. Então para a gente escrever a palavra com amê, correram, chegaram, dividiram, dormiram. É a ação realizada no passado. A, tio, ó, são ações realizadas no futuro. Então aí nós temos exemplos, né? O próximo exemplo diz assim. Vocês dividirão as despesas entre todos quando chegarmos à empresa? Olha a diferença. Chegarão e chegaram. Chegarão é futuro, chegaram é passado. Correrão e correram. Correram é passado, correram é futuro. Dividirão e dividiram. Dividirão é futuro. Dividiram é passado. Então basta vocês ajustarem isso, prestarem atenção que a gente consegue perceber. Olha a pronúncia. Cantarão, brincarão, dançarão, comerão e lerão. Totalmente diferente, né? Então aqui nós temos, ó, mais algumas palavras, ó. Viajarão está no futuro. Saíram, está no passado. Dormirão, futuro. Comerão, futuro. Ficarão, futuro. Ficarão, futuro. Chegaram, passado. Então, tanto através da sonoridade do som, quanto do tempo verbal, é possível vocês entenderem como a gente deve escrever essas palavras. Então, eu tenho certeza que a partir de hoje não tem mais alunos se equivocando, se atrapalhando, com dúvida. Eu tenho certeza que vocês vão tirar nota 10 nas atividades. Mas peço aos professores de vocês para realizarem algumas atividades de reforço, de treino e de exercitar, né? Porque eu sei que gera muitas dúvidas. Eu sei que é um assunto que realmente precisa praticar, precisa ler, precisa escrever. Porque senão vocês acabam esquecendo. Então, é um conteúdo que precisa realizar atividades, precisa praticar, precisa pôr em prática. Vocês estão aí me assistindo, mas se não escrever, se não ler, se não analisar, isso não fica na memória de vocês. Então, precisa estar em constante estudo, tá? Vamos realizar agora uma separação de sílabas para a gente treinar sempre, né? A gente está sempre treinando separação de sílabas, para que vocês tenham segurança na hora de separar sílabas, quando estiverem escrevendo frases, textos. E aí eu tenho uma palavra. Fogão, olhoão, irmão, comerão. Como é que a gente aprende a separar sílabas? Observando o movimento labial, batendo palma ou só, né, analisando as palavras. Aí, por exemplo, o nome fogão, olha só. Fogão. É possível perceber dois movimentos labiais. Fogão. Então, se eu realizo dois movimentos, é uma palavra composta por duas sílabas. Irmão. Eu também percebo, ó. Irmão, que é uma palavra composta por duas sílabas. Comerão. Comerão. É uma palavra composta por três sílabas. Aí eu tenho mais três palavras para a gente separar. A primeira, brincarão. A segunda é lerão. E a terceira é dormirão. No nome brincalhão, ó. Brincalhão. É possível perceber que tem três sílabas. Lerão. Dormirão. Dormirão. É uma palavra composta por três sílabas, né? E aí eu vou deixar esse indicativo de jogo para vocês. Tem vários joguinhos interessantes para vocês tirarem a dúvida, né? Do amê ou atiuó. Quem tiver com dúvida em como reescrever essas palavras, né? Faça um jogo, faça atividade para que realmente esse conteúdo esteja seguro para você. E para finalizar, né? Eu quero dizer que vocês não podem esquecer de duas regras. A regra da sonoridade, da pronúncia, de perceber a diferença. Ó. O ÃO e o ÃM. A gente consegue, né? Perceber o som das palavras. A gente consegue perceber quando é o A, T, O, O, quando é a Mê. E também a gente consegue perceber atrás do tempo verbal. Se ele, essa palavra estiver escrita, né? No passado, é com A, Mê. E no futuro, a T, O, tá bom, gente? Então, vou me despedir de vocês. Continuem se cuidando, né? Se coloquem primeiro, em primeiro lugar. Realize seus desejos, as suas vontades. Depois, peça proteção de Deus. E lute pelo aquilo que você quer. Eu me despeço de vocês. Deixo um forte abraço. E a gente se vê até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, gente.